E aí, voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte, eu disse que ia batalhar contra esses animais aqui, né? Eu vou duelar contra aquele cara aí, mano. Ele é nível 8, mas eu acho que eu ganho desse filho da puta. Ele não quer duelar, é? Como assim não quer duelar? Ele não quer duelar com a minha personagem, olha só. Não, você vai duelar comigo sim, doido. Vamos lá. Daqui a pouco... Ih, tá no range. Ué, por que eu não tô acertando? Meu, as catapultas não... Os caras não acertam. O range não... Ah, tá acertando, tá acertando, tá acertando, tá acertando. Por algum motivo, os caras não queriam acertar. Vamos mirar aqui. Quero duelar contigo, maluco. Tu não quer duelar comigo, não? Ah, tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem, velho. Vamos fazer o seguinte. A gente tem que usar o generais de bait aqui. Não adianta. Vamos ter que usar o generais de bait aqui. Vamos pegar o generais aqui, vamos charjar os inimigos aqui. Vamos ter que charjar uns carinhas aqui com o general, mano. Vamos charjar esses caras aqui. Milícia de G vai derrubar a gente se a gente fizer a cagada. Continua vindo pra cá. Pega esses arqueiros aqui. Nossa, olha isso, mano. A gente tá conseguindo a... A guarnição tá chegando aqui. Enquanto isso, a gente protege os caras aqui. Não deixa cercar, não deixa cercar. Se deixar cercar, fudeu. Se deixar cercar, fudeu. Se deixar cercar, já era. Vamos vir aqui com outro general aqui. Já, já foge todo mundo aqui, mano. Maluco, o cara vai morrer aqui. Esse general aqui não tem problema em se fuder um pouquinho, não. A gente consegue. Acabou que não deu aqui, né? O cara fugiu aqui, mano. Não tem problema, não. Mata logo. Faz fugir. Cadê o doido aqui? Beleza. Peguei todo mundo que tinha que pegar aqui. Recua. Tá dando certo, cara. Nossa senhora, como tá dando certo isso aqui. Vamos chargar esse capitão de infantaria aqui no meio. Vamos pra cima dos caras ali. Sai do melee. Sai do melee pra não morrer. Sai do melee. Eu vou morrer. Maluco. Não sei como isso aqui tá dando certo. Vamos proteger os três generais aqui. Tá dando certo, cara. Não sei como, mas tá dando certo. A guarnição tá metendo porrada aqui nos caras aqui. Nossa, esse cara aqui caiu do cavalo, mano. Volta pra cá pro meio, doido. Matar esse cara aqui. Vamos acabar com o exército do cara. Cara, a gente conseguiu defender dos saqueadores, velho. Eu não tô acreditando, cara. Saqueadores perderam pra gente, velho. Vamos acabar com esse maluco aqui. Com esses caras aqui. Vou manter esse cara aqui safe. Boa, debandou aqui. Que loucura, velho. Esse cara vai morrer aqui no meio. Esse cara não vai aguentar, não. Ele vai morrer aqui no meio. Mata! Toma! Cacete! Que batalha foda! Agora a gente vai retomar nossas terras, os malditos saqueadores. Não vai ter saqueador que consiga segurar nossa ira, galera. Vamos lá, vamos acabar com eles. Essa mulher tá sem o cavalo? Ah, vamos passar o turno, vai. Vitória heróica! Malditos saqueadores. Vamos repou que a gente perdeu aqui? Ah, o exército foi destruído. Caramba! Eu não lembrava disso. O exército dos saqueadores foi destruído, cara. Interesting. Interessante. Caramba, que porradaria bonita, hein, galera? Pra começar bem o vídeo, pra começar com chave de ouro. Aquela porradaria gostosa. E vamos consertar aqui o que eles quebraram aqui. E a gente vai tá indo pra cima deles no próximo turno. Eu vou tá catando isso aqui e depois isso aqui. Próximo turno ou talvez dois turnos, né? Talvez a gente espere um pouco. Não tem como ir agora. Aqui a gente luta. Aqui a gente vai atrás da bandida aqui. Bandida! Ah, criminosa, filha da puta! Ah, correu. Correu, mano. Ah, tá bom. A Zen Jiang tá perdendo. O Lubu vai tomar isso aqui dela. Porra, Lubu. Olha isso, velho. O Lubu tá fazendo um cerco. Com... Porra... Ah, tá. Tô vendo aqui o motivo. Ele... É uma guarnição poderosa, né? Beleza, Lubu. Você é intelig... O Lubu é inteligente, né, galera? A gente acha que o Lubu é burro, né? A gente acha que ele é Lubu. Mas ele é inteligente. Cara, é o seguinte. Eu tô muito bem de arqueiros aqui nesse exército aqui. Esse general tá muito foda. Tá todo mundo em plena idade da China. 59 anos. 49 anos. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa aqui. Um trade. Ah, dá pra fazer paz com merda aqui, ó. Com esse tal de zangue, alguma coisa. Quem é esse cara? Eu nem sei quem é esse cara. Foi mal. Cara, eu nem sei quem você é, mano. Vamos negociar um acordo com você aqui. Vamos solicitar um pagamento seu aqui. Porque eu nem sei quem você é, cara. Quem é esse cara aqui? Onde é que ele tá? Eu nem sei onde esse maluco tá, mano. Tipo, me dá dinheiro aí e fica quieto na sua. Eu nem sei onde você tá. Talvez eu tenha que dar comida na boca do ogro de novo, galera. Ele tá começando a ficar com raiva de mim. Mais comida. Eu sou o Mainhu. Mainhu, toma comida aí. Toma comida aí e me dá uma grana. Tomara que eu não fique sem dinheiro. Tomara que eu não fique sem grana. Beleza, demos comida na boca do ogro. Eu não quero entrar em guerra com o ogro, mano. O ogro, Mulgarat. Eu não quero entrar em guerra com o Mainhu. Eu vou terminar várias construções aqui, mas eu preciso de comida. Aqui. Eu vou transformar isso aqui em comida de novo. Esse lugar aqui. Porque eu não posso ficar sem comida, não. Aqui, comida. Vou ter que pegar o talento pra dar upgrade nas paradas aqui. Corrupção. Corrupção é alta aqui, né? Corrupção, corrupção. É alta nessa merda aqui. Deixa eu ver. O Wuling. Cara. Eu acho que eu vou... Rapaz. Ordem pública deixa. Eu vou tirar isso aqui e vou fazer comida aqui em Wuling. Porque vai precisar. Próximo turno a gente faz comida aqui. Vamos guardar uma grana. Simbora. Eu vou esperar mais um turno aqui pra se recuperar. E vocês aqui também. Ai, minha voaida. Vambora. Meu amigo. Sal, sal com as tramas dele. Olha isso, cara. Olha lá. Xixi declarou guerra com o Sansei. Era meio óbvio, não era? Não era meio óbvio que os caras iam brigar? Acho que era meio óbvio que eles iam cair na porrada. Eventualmente. Olha essa estapa, mano. De Confúcio. Caralho. Obrigado. Eu vou colocar nesse cara aqui. Vamos lá. Eu vi. Eu espiei com o meu olhinho inimigos aqui. Eu vi eles aqui. Não é meio que eu acho. Vamos ver se eles estão realmente aqui. Se eles estiverem realmente aqui, eu vou ser emboscado. Mas não agora. Vamos esperar um pouco. Vocês venham pra cá, pra essa direção aqui. Pra gente recuperar a vida. Senão a gente tá fodido aqui. Aê, GG. Olha o Replenish como é que tá alto aqui, mano. Olha só. A reposição dos deuses. Vamos acabar com esse bandido aqui. Morre, Kuzeiro. Filha da puta. Acabei com você, turbante. Os turbantes amarilos. Agora eu posso direto atacar esse cara aqui. Mas eu não vou fazer isso. I'm not gonna do it. Eu vou esperar um pouco. Eu posso tirar o suprimento do cara? Posso. Não sei se é uma boa ideia, mas posso. Ordem pública. Reprimir residente. Não, não vou fazer isso, não. Em Wuling. Diminuir o tempo de construção. Eu preciso dar upgrade nos lugares. Mas Wuling aqui mesmo. Vamos pegar comida. Vamos pegar isso aqui. Vamos dar upgrade aqui. Pronto. Agora sim. Agora a gente tem uma construção rolando aqui. E vai ajudar a parada. Vamos pegar mais comida. Porque o nosso império tá crescendo e a gente precisa de comida. Vamos pegar aqui mais coisa de fazenda, né? Não, não quero renda, não. Eu quero comida. Eu quero mais comida, não renda. Não, isso aqui é o que, doido? Influência, campesinar. Eu quero comida, doido. Ah, latifúndio agrícola. É aqui, é pra baixo. É pra baixo. Tem que pegar isso aqui. Pra poder ganhar... Isso aqui. É, agricultura. Beleza. Beleza. A gente vai poder construir mais comida quando a gente precisar. Eu não sei se eu vou pra cá direto. Ou se eu venho... Eu não tenho acesso a armas de circo com esse exército aqui, infelizmente. Sadly, eu não tenho. Eu vou ser emboscado aqui, mano. E eu tô preparado, galera. Não fui emboscado. Haha. Tive sorte, cara. Eu jurava que tinha alguém ali pra me emboscar. Eu jurava. Seguinte. Esse exército do cara, ele tá... Ele tem uma guarnição boa. Eu vou esperar bem aqui no meio das árvores. E eu vou acabar com esse filha da puta, velho. Talvez eu recrute mais uns cavalos aqui. Pra gente ter defesa. E é isso. Espadachim, talvez. Recruta um. Recruta dois. E mantém esse machadeiro aqui. Que o machadeiro vai ser pra rachar escudo dos outros. Ai, cara. Eu não acredito, cara. Que a gente tá recuperando a porradaria que rolou daquela vez. E aqui em Jiang Yang, deixa eu revoltar mais um pouco. Ele tem elefante? Não tem elefante, mas ele tem tigre. Tá bom. Tem tigre, mano. Aqui é a guarnição da conta. Ele não vai conseguir atacar. Vamos passar. Mais uma trama. Tô começando a odiar o Salsal em um nível. Ah, Liu Bei e Liu Bial se confederaram. A emboscada da mulher ali falhou. Eu sabia que tinha uma mulher ali pra fazer emboscada. Ela falhou. Acho que já dá pra gente atacar. O cara aqui não veio pra cima. O maluco que tava emboscando. Então vamos fazer um cerco aqui. Mantenha aqui o cerco rolando. Esse exército aqui não tem arma de cerco, mas ele é poderoso em alguma coisa. Combate. Ah lá, o Liu Bei e o Liu Bial confederaram e ficaram grandes. Gostei, eu gosto deles. Quer dizer, o Liu Bial é um velho safado, mas o Liu Bei é um cara maneiro. Liu Bei merece andar com os caras maneiros. Vamos lá. Espadachim pra gente não se fuder. Mantenha os machadeiros aqui do Zodíaco. Vou continuar com quatro lanceiros aqui, vai. Quatro lanceiros e duas cavalarias dessa daqui, pronto. Cavalaria que a gente arregaça todo mundo na porrada. Vamos lá. Me dá essa mina pra mim aqui. Ricos em jazidas de minérios. Agora é meu aqui, doido. Batalha noturna, delegar, acabou. É o fim da hegemonia do Salsal nessa região. É o fim da hegemonia Salsáltica no meu território. Filho de uma égua, mano. Acabamos com ele. Machado militar grande. Chega de Salsal aqui na região, cara. Vamos equipar. Esse cara tá com uma arma boa. Esse aqui... Esse aqui tá com uma arma merda. Ah, agora ele tem uma arma boa. GG. Agora ninguém morre mais aqui. Ninguém morre aqui nesse exército aqui agora. Vamos recrutar... Vou tirar o machadeiro, mudei de ideia. Vamos recrutar um espadachim. Vamos recrutar mais um cavalo aqui. Depois, quando a gente tiver grana, a gente troca pra catafraços. Eu não sei se eu vou ter grana... Por enquanto. Eu vou só manter do jeito que tá aqui. Ok. Como é que tá aqui a hegemonia? Eu tenho um tempo pra virar imperador da China, né, galera? Pra virar rei, né? Tem, acho que, 12 turnos pra fazer isso, né? Deixa eu ver aqui. Mandato tem 11. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Torna esse imperador. A gente vai ganhar um dinheiro bom... Quando a gente conseguir, maluco. Eu tenho que destruir a facção do Sansei. Eu definitivamente vou fazer isso. Eu queria confederar com o Mayhul. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tá no cerco. Aqui deixa encher a vida pra gente não se ferrar. E aqui também. Vamos passar o turno. Tá tudo bem. Olha isso, cara. Os caras acabando com o crescimento. Ó, auxílio do imperador voltou. O imperador nos ama, galera. Beleza. Olha aí. O Simaí tinha feito uma emboscada. Olha que desgraçado. Esse cara é um desgraçado, Simaí. Esse cara é um cretino. Esse cara é um cretino, velho. Porra, Simaí. Tu fez isso com a gente, cara. O cara... Esse Simaí é um demônio, velho. Beleza. Vou convocar um exército aqui, então. Da Sun Ren. Pra fazer uma defesa aqui desse lugar aqui. Eu já ia fazer isso mesmo, né? Convocar ela pra fazer a defesa do lugar. Cavalo é esse. Vou colocar nela. Vou colocar nela esse cavalo. Já deixa ela aqui. Esse cara vai fazer o cerco dele aqui. É um cuzão. A gente já volta pra cá e pega ele. Vai levar uns turnos aqui. Vamos lá. Tá fudido esse cara, mano. Vai cercar a nossa princesa do sol nascente, seu babaca. Vamos lá. É nosso aqui. Não tem mais o que fazer aqui. A bandida perdeu. Vamos espoliar. Ah, bandida. Sai pra lá, bandida criminosa. Aqui é indústria mesmo. Ótimo. Demoli isso aqui com certos dois. Próximo turno a gente vai acabar com o que sobrou dela aqui. Cadê aqui meu exército mais fraquinho? Cara, eu deveria ir pra cima, né? Já deveria ir pra cima. Volve por cima aqui. Nossa, vai levar anos pra chegar. Mas não tem problema não. A gente se recupera nesse turno e nos outros a gente vai pra cima aqui. Agora a gente devia ir atacar o Salsal. Um turno, dois. Um. Vamos lá. Lembrando que eu tô atacando o Salsal porque ele dá problema na campanha, né? O Salsal é o cara mais problemático dessa campanha aqui porque ele com certeza vai se tornar imperador. Ele vai ficar mais poderoso do que todo mundo. E eu vou ter que lutar com ele eventualmente. Hum, aqui em Jiang Yang tá tranquilo. Eu vou fazer mais comida. Agora a gente vai ter comida pra cacete nessas fazendas aqui. Deixa eu ver com quem dá pra fazer paz aqui. Acho que com ele talvez dê pra fazer paz. Será que o Liu Bei gosta da gente? Liu Bei torna-se nosso vassalo. Faça isso dar certo. Ele quer que eu pague 1.400 por turno pra ele. Porra, Liu Bei. Você vai me quebrar, cara, se eu fizer isso. Tu vai me quebrar, Liu Bei. E se eu te der essa armadura? E se eu te der essa armadura? E se eu te der essa armadura? E aí você diminui o quanto que você cobra. Olha só, galera. Olha só. Olha só, Liu Bei. Tá bom, Liu Bei. Meu vassalo. Simba. Vassalamos o Liu Bei. Ha, ha. GG, mano. Liu Bei saiu da coalizão do Salsal e agora ele é o nosso aliado. Vamos lá. Guerra. Será que consigo declarar guerra contra o Salsal com o meu vassalo? Guerra. Vou chamar meus vassalos. Pronto. Sim, fudeu. Você está simplesmente fudido. Ele quer que eu entre em guerra com o Tao Ying e eu entro. Vamos lá, guerra. Guerra, doido. O jogo mudou. Parece que o jogo mudou, não é mesmo? Aqui eu não vou chamar os aliados porque eu não tenho por que envolver eles. É uma briga entre eu e esses caras aqui. Vamos lá. Han Fu. Você quer fazer trade comigo, seu nojento? Vamos lá. Eu não tenho como exigir comida dele, né? Tá bom. Solicitar pagamentos irregulares. Já que a minha vantagem é tão grande assim. Vamos lá. Me dá comida aí. Você é bandido, Han Fu. Você é bandido. Eu sei que você é bandido. Então fica na tua. Xixi. Vamos fazer um acordo com o Xixi? Porque o Xixi está em guerra com o Sanse. Eu não quero tretar com o Xixi. Estamos safe, galera. Estamos safe. Entramos em guerra com todo mundo ali. Maluco. O Império Han ainda existe. Já, já ele vai deixar de existir. E a gente vai tretar com todo mundo aqui. Vai se matar. A China inteira vai cair na porrada. É isso. Vamos só passar o turno aqui porque a gente ficou sem grana agora. Nossa Senhora, cara. Ah lá. A pressagem favorável. Moral pra todo mundo. O cara não para de mandar esquema pra cima da minha facção. Sal, sal. Tá todo mundo morrendo já. O cara vai lá e taca um... Um negócio de... Um negócio de sabotagem aqui. Deixa eu pensar aqui. Acho que o certo é só continuar atacando agora, né? O que a gente ia construir aqui mesmo? Era indústria, não é? Ah, forjas militar. Ferreiro. GG. Vamos colocar o cara aqui. Renda de... Vamos colocar... Coisa de construção aqui pra distalpa igreja nessa província rápida. Esse maluco vai ficar aqui, é? Esse turbante aqui. Vamos acabar com ele. Não! Não sejam como eu, galera. Não cliquem errado. Que droga, mano. Morre logo, doido. Cliquei errado na parada, tive que combater. Ainda bem que eu pulei o vídeo pra vocês não assistirem a luta desnecessária. Cara, que raiva que me deu. Vamos vir pra cá. Não sei se vale a pena ruxar aqui. Acho que vale a pena. Pronto, já ruxa aqui. Onde é que estão os outros exércitos? Será que eu consigo... Ah, o cara não me atacou, não? Ih, o cara não me atacou, não. Que doido. Vamos atacar ele. Fugiu. Haha, cuzão. Toma essa emboscada na bunda. Acabei contigo, doido. Acho que acabou, né? Acabou disso aqui no meu território, né? Essa bagunça aqui. Eu odeio isso, mano. Ter que ficar atacando. Já tem batalha noturna? Vou pegar zelo. Bravura. Pronto. Vamos colocar isso como comandante de novo. Pronto. A Sanren precisa de aliados. Vamos dar aliados para... Para a Dragoa. A menina do Sol Nascente. Quem poderia ser uma boa aliada para ela? Não pode ser alguém fraco, cara. Esse cara é guerreiro, mas eu não sei se eu quero ele como aliado, não. Tem que ser gente da minha facção, porra. Que tem a bandeirinha do lado. Essa mulher aqui, que é nova. E essa outra aqui. Que tem esses caras aqui seguindo ela. Manda embora essas unidades aqui dela. Sanren vai ter mais dois catafráceos aqui. Pronto. É barato recrutar coisa com ela, mano. Caramba. Agora que eu tô vendo. Vamos recrutar mais arqueiros aqui com essa mulher aqui. E duas catapultas. Essa daqui só vai ter unidade foda. Essa daqui não tem como ter outra coisa, não. Uns espadachins aqui para a gente cair na porrada. É isso. Fizemos o exército aqui basicão. Na real dá para recrutar mais um, não dá? Dá para recrutar mais um catafrácio aqui. GG. Sanren agora também tem seu exército. A gente vai poder marchar pelas terras do Salsal aqui e acabar com ele. Enquanto isso... Enquanto isso, velho, brocha. Continua capturando aqui o Liu Yan. Ah! Ah! Ah, porra! Ah! Velho. Logística interrompida. Eu odeio isso, cara. Vamos lá. Só no próximo turno a gente vai poder cruzar esse maldito rio aqui. Vamos continuar aqui no nosso território. Ah, dá para ir para onde aqui? Dá para ir para qual lado? Ah, tá. Vamos vir cá para cima, vai. Eu poderia descer e acabar com o Sansei, né? Seria uma opção viável. Com esse exército aqui, usar irmã contra o irmão. É interessante, né? Botar irmã contra o irmão. Por enquanto a gente vem para cá. Vamos lá. Dinheiro. Aqui em Jiangyang eu deveria construir... Ordem pública. Deixa eu ver aqui. Ou alistamento, né? Alistamento é uma coisa boa. Renda de indústria. Vamos pegar isso aqui. GG. Esses caras não conseguem invadir a cidade, não. Nem adianta. Eles nem crescem. Olha lá. Eles não têm... Sabe por quê? Eu neguei suprimentos para eles com essa casa aqui. O quartel da patrulha. Eles fazem a revolta, mas não conseguem crescer. Eles se fuderam. Todos eles se fuderam. Aqui em Jiangyang eu estou sem grana para fazer qualquer coisa. Aqui eu estou sem grana de novo. Ah, meu Deus do céu. Ai. Vamos passar. Caramba, cara. Toda hora uma trama do Salsal contra a gente. Beleza. Ele mandou um exército para cá para ficar de olho aqui. Eu... Lutar à noite contra eles não é uma boa ideia. Ah, peraí. Vamos matar de fome, vai. Vamos deixar passando fome. Vamos tacar um ataque ofensivo aqui. Vitória incontestável. É nosso. Essa passagem vai ser um problema. A gente não tem arma de cerco. Mas não tem problema, não. Personagem ferido. Liu Dan. Droga, hein? Droga, hein, Liu Dan? Porra, Liu Dan. Ah. Como é que tu dá um mole desse, Liu Dan? Acho que eu vou mandar o Liu Dan embora. E vou recrutar um... Não, vou deixar o Liu Dan, vai. Não tem por que puni-lo por ter sido ferido, né? Coitado. Vamos pegar uns lanceiros aqui. Pronto. Três guerreiros lanceiros. Só para tapar esse buraco que ficou no exército. Esses buracos de exército me incomodam, mano. Eu vou mandar a Sandra, hein, pra cá. Eu ia mandar ela pra lá, mas se eu mandar pra cá... Vamos continuar indo lá pra frente pra gente destruir o Salsal. Eu não vou deixar o Salsal vivo, cara. Nessa campanha aqui não tem condições. Um, dois, três. Meu Deus do céu. Um, dois, três. Olha o tempo que leva pra chegar nos lugares, cara. É. Acho que eu vou vir pelo rio, cara. O jeito é vir pelo rio, galera. Eu pensei que fosse dar pra ir por ali, mas vai ter que ser pelo rio. Não adianta. Aqui em Jiangyang os caras tão putos com a gente. Vamos recrutar alguém pra fazer a defesa aqui. Uma generoa... Não, essa daqui não é da facção. Tem que ser alguém da família. Vamos recrutar alguém da família aqui pra fazer a defesa aqui. Essa mulher é aqui. Mas eu não vou deixar essa mulher com esse exército gigante. Sai. Sai todo mundo daqui. Sai daqui também. Sai o arqueiro daqui. Ahn... Pronto. Deixa... Deixa ela aqui defendendo aqui. Eu acho que ela dá conta, né? Não é possível. Tomara que você dê conta. Não morre não, querida. Tarefas... Talvez... Menos corrupção na facção, seria interessante. Mais reservas, pronto. Dei tarefas pros caras fazerem, que vai fazer com que eles fiquem tranquilos. Minha grana foi embora. Mas eu tô tranquilo aqui. Vamos passar o turno. O Salsal voltou. Olha isso, cara. O Salsal retornou com um exército maior. Beleza, eu vou recuar. Boa, ele me atacou. Maravilha. Vai ser uma derrota acirrada. Ótimo. A gente consegue vencer. Caramba, mas o cara realmente voltou e atacou. Isso é foda, né? Isso é muito foda. Hum... Vamos acabar com ele. Ok. Fizemos nossa formação aqui. Vamos lá. Loca geral. Não quero ninguém correndo atrás de pipa. E os caras tão vindo ali, mano. É... Os caras tão vindo. Eu vou usar o meu... O meu... O meu vanguarda aqui. Com os catafráceos dele. Cara, que cavalaria foda, mano. Olha o dano deles. 89 de poder corpo a corpo. Isso é muito roubado. É por causa dos talentos do general, mano. Os talentos dele dão muito buff. Pras unidades. E eu vou... A estratégia foi basicamente deixar todo mundo aqui atrás do rio, né? Essa vai ser uma mega batalha, mas a gente ganha. Tem problema, não. Vai ser uma mega batalha. E a gente vai tacar flecha nos caras no meio do caminho. Eu vou tentar não usar fogo. Porque o fogo vai prejudicar o nosso gameplay. Eu acho que eu vou avançar aqui, galera. O exército inimigo vai aparecer em algum momento aqui. E eu vou avançar, beleza? Eu vou ficar aqui escondido. Quando eles aparecerem, eu volto. Quando eles estiverem mais ou menos aqui. Fui. Opa! O que temos aqui? Olha isso. Olha isso aqui, galera. O que temos aqui? Sal, sal. E uma andorinha perdida na neve. Vai ser um atropelo isso aqui. Esse cara tá morto. Vamos botar os catafraços pra comer o rabo dele. Pronto. Esse cara tá morto. Caiu. Agora vamos em cima do sal, sal. O exército dele está bem aqui, mano. A gente vai... O sal, sal tá com dois generais fracos. Não, recusa. Nada de duelo. Nada de duelo, doido. Nada de duelo. Você não vai me fazer duelar contigo, não. Você não sou trouxa. Tu vai morrer. Olha isso, cara. Olha o dano. Olha o dano que os catafraços estão dando nele. Morreu. Tchau, sal, sal. Morreu. Boa. Derrubamos o sal, sal. GG, mano. Vamos voltar pra cá. Cara, quem foi que tacou fogo aqui? Numa boa. Quem foi? Quem de vocês tacou fogo? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu não mandei ninguém tacar fogo, cara. Qual o problema de vocês, cara? Vocês são malucos. São piromaníacos, cara. Tá, vamos avançar. Quando a gente tiver na vantagem, eu volto aqui. Os caras são loucos. Olha isso. Tacaram fogo na árvore. Ah, tá de palhaçada comigo, mano. Vou ter que recuar um pouquinho pra trás aqui por causa dessa merda. Os caras estão chegando aqui, galera. Eu ia avançar o vídeo, mas os caras estão chegando aqui. Vamos lá, cavalaria de leopardo. Qual formação é melhor? Evasão. Velocidade investida. Vamos lá. Formação de wedge. Triângulo. Ponta. Cunha. Um latim. Vai lá. Porradão. Pronto. Regaça. Pronto. Já matou um montão aqui no charge. Essa cavalaria é perigosa, mas só quando a gente não tem como beitar ela... Aí, acabou. Já foi uma, já foi embora. Essa daqui vai embora também. E olha que a gente tá na neve, hein, mano. Olha esses cavalos cheios de armadura, pesado pra porra. Beleza, acabamos com a cavalaria inimiga. Agora eu vou avançar o vídeo um pouquinho, tá? Aí, voltamos aqui. Eu tô movendo o exército pra cá, pra frente. E tô acabando com o restante da cavalaria dos caras aqui, mano. Não dá pra fazer essa batalha de qualquer jeito, não. Tem que avançar um pouquinho aqui. Esses caras aqui tão enchendo o saco, esses zaqueiros. Eu vou matar tudo. Vou matar tudo isso aqui. Sai da formação de Wedge, pra gente ter como chegar nos caras. Aqui na frente a gente tá tranquilo. O que não vai faltar aqui é flechada, mano. Vou te dizer que o exército dos caras é até grandinho. Vamos atropelar aqui. Eu não quero matar essa mulher aqui. Vamos atacar a cavalaria de arqueiros. Ignora essa desgraçada... Oh, porra. Ficou todo mundo preso. Ignora. Sai, sai. Sai, 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 sai. Vai ficar tudo no preso aqui. Não vai ficar tudo no preso aqui. Vamos atacar. Aê, o charge dos caras não deu conta aqui. Aê, o charge dos caras não deu conta aqui. Cara, estamos conseguindo. Os cavalos não ficaram presos, não. Charge a todo mundo aqui na porrada. Corre pra cá. Corre pra cá com os catafraços. Não quero morrer. Será que eu tenho que duelar com essa mulher aqui? Sai, vão matar o velho. Eles vão matar o velho, mano. Eles vão matar o velho, mano. O velho vai morrer. The velho is gonna die. The velho is gonna die. The velho is gonna die. Quase que ele caiu no chão, o Liu Yan. Ficou ali atrás apanhando. Ataca aqui essa merda aqui. Ataca aqui atrás. Os catafraços estão todos vivos, mano. Tira a habilidade de atirar nesses caras daqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Pronto. Meio que deu certo aqui. Aqui atrás a gente acabou com todo mundo. Caraca, eu não acredito. Planqueia pra esse lado aqui. Unbelievable, galera. Pronto, tá fugindo a mulher. Tá fugindo. Vai, vai, foge. Vamos acabar com ela aqui. Será que a gente consegue matar ela? Eu poderia ir ali pra cima com os cavalos aqui. Mas eu vou usar os cavalos que a gente tem pra... Pegar os caras aqui por trás aqui. Pegar por trás. Vamos vir aqui. Vem você aqui. Vem você aqui. E vem você aqui. Pronto. Acabamos com todo mundo, velho. Nesse charge aqui pelas costas aqui não sobrou ninguém. Dá o debuff são aqui em área. E vamos pra cima dos caras. Menos o velho. Que o velho tá fraco. O velho tá fraco. Sai, velho. Vai morrer. Vai matar o velho. Eles vão matar o velho. Eles vão matar o velho. Eles vão matar o velho. O Liu Yan vai morrer. O Liu Yan vai morrer. Vamos acabar com todo mundo aqui. Vamos vir pra cá. Esse velho vai morrer de alguma... De alguma causa natural daqui a pouco. Aê, pronto. Fizemos geral fugir. Vitória, cara. Que loucura, velho. Eu não acredito, cara. Porra. GG. Aê. Não perdemos nenhuma unidade no processo. Chahodun. Não vai me servir. Chahoyuana. Tchau. Chahodun é primo. Desesperado nos atacou. Perdeu. Perdeu. Aê. O cara tirou a comida da gente, mano. O salsal é nojento, né? Por quatro do turno, o gado passa fome. Filho da puta. Filho de uma puta mal parido de merda. É complicado, mano. Vamos pegar a experiência pros personagens. Vamos matar o salsal. Pronto. Se fode aí, cuzão. Vai. Prejudica a gente aí pra ver o que eu não faço contigo. Prejudicate me. E ver o que eu posso fazer com você, motherfucker. Eu acho que eu vou... Já atacar a passagem aqui. Vitória incontestável. Continua o C. Só no próximo vídeo, galera. Que eu vou estar fazendo isso aqui. Só no próximo vídeo. Aqui a gente tá tranquilo. Aqui nesse território. A gente pode... A gente pode auto-resolver isso aqui, né? Deixa eu ver. É nosso. GG, tomamos aqui o território. Adeus, salsal, seu nojento. Adeus. Não tem mais que tretar com gente como você. Por causa de um território tão merdinha. Daqui a pouco eu vou ser rei da China. E a gente vai ter que brigar pelo trono. Bom, no próximo vídeo eu vou estar derrotando esse merda aqui. Olha isso, cara. Menos 20% de produção de comida. O cara é um demônio, cara. Salsal é um demônio. Ele é o capeta. Ele fica fazendo essas coisas com a gente. Prejudicando a gente. Porque a gente tá no sucesso. Beleza? Fui, galera. Fui, galera. Here we go.